Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais e até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos, com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado a vida como ela é A cada um cabe alegria e a tristeza que vier O acaso vai me proteger enquanto eu andar 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 Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr 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 O que é isso?